Bom, isso é um tênis de design, é isso mesmo Zé Mauro? É isso aí. Olha, esse tênis aqui foi projetado em cima do TT e ele é lançamento 2001 o tênis. E se você quer saber do TT 2001 também, vem pra nós ir conhecer que aqui nós temos sempre novidade pra você. Bom, eu já adorei a novidade aqui do tênis e vocês já sabem, né, toda a linha Audi, nós estamos falando diretamente da loja de São Bernardo. Da loja de São Bernardo, que é o primeiro Audi Center do estado de São Paulo e agora vai ter novidade. Vamos aqui pra você ver, ó, última unidade, tá? Nós temos um A6 4.2 V8 0001, esse carro é 2001, só que ele é 2000, 2001, modelo 2001. 50% de entrada, o saldo em 6 vezes sem juros, tá? Então você vai pagar 194 mil reais no carro que é preço da tabela, com 50% de entrada e o saldo em 6 vezes sem juros, na Nasi importe zero de juros. Zero, e é claro que pode trazer seu carro. Oferta especial só pra esse veículo, tá? A 3 mil, meu amigo, você vai encontrar todas as cores aqui na Nasi, tudo pra você, pronto entrega. Outro A6 2.7 Biturbo, tá? Com uma promoção especial também de 50% de entrada, 50% sem juros, zero de juros pra você, 1,68 preço de mercado, tá? 1,68? 1,68, 50% de entrada, 50% sem juros na Nasi importe, pronto entrega pra você, uma unidade também. Agora eu quero que você veja, olha, vamos chamar a câmera pertinho, que eu quero que as pessoas vejam o estoque de seminovos que você tem. Olha, seminovos, qualquer carro seminovo na Nasi, você vai entrar, além da garantia qualifier de um ano, você vai ter também 50% de entrada e 6 vezes sem juros, zero. E olha, pra você que quer um S4 também nessa condição, também tem, certo? Também tem S4. Aqui em São Bernardo, a vinda Kennedy? 757-4124-6500. Em Santo André? Avenida Dom Pedro II, número 2300-4421-7200. Tudo que você precisa em áudio é aqui.